Música Nessa semana nós lemos a Parashah Nassó. O finalzinho da Parashah faz com que a Parashah fique muito grande, porque na inauguração do Mishkan, do nosso templo móvel, os Nessim, que eram os líderes de cada uma das tribos, eles vão trazer uma oferenda, eles querem oferecer para a inauguração do Mishkan, cada um vai trazer uma oferenda voluntária, eles vão trazer muitos presentes, cada um pode trazer o que quiser. Mas se a gente começar a olhar cada um dos Nessim, cada um dos líderes, eles trouxeram exatamente a mesma coisa. Peraí, se era voluntário e cada um traz o que quiser, por que a Torá repete 12 vezes que eles trouxeram a mesma coisa? A resposta é que os Nessim tiveram uma atitude de grandeza, eles entenderam que quando o primeiro trouxer a oferenda, se o segundo trouxer uma oferenda maior, vai começar uma luta, vai começar uma guerra, para ver quem traz a melhor oferenda, o último vai ter que doar uma cidade inteira, porque para conseguir doar mais que os anteriores, infelizmente acontece isso muitas vezes em festas, cada um quer mostrar que a minha festa pode ser mais bonita, e pode ter mais glamour, os Nessim eles entenderam que vai começar uma competição, vai começar ódio, então vamos cortar, todo mundo vai trazer exatamente a mesma coisa, a Torá achou tão bonito, que ela gastou, entre aspas, 12 vezes ela repete exatamente a mesma oferenda, de cada um dos 12 Nessim, dos 12 líderes, mas o Midrash fala para a gente, que além dessa atitude maravilhosa, essa oferenda que eles trouxeram, cada detalhe dessa oferenda, ele tem um simbolismo muito mais profundo, por exemplo, está escrito que cada líder doou um novilho de boi, um carneiro e um cordeiro, o que essas três doações, elas representam, fala o Midrash, o novilho de boi representa Avraham Avinu, por quê? Porque Avraham Avinu, quando ele recebeu os convidados, tem três beduínos, três pessoas simples, mas ele recebe com língua de boi, com mostarda, comida de reis, ele não está recebendo reis, três pessoas simples, três beduínos, esse é o nível de Avraham Avinu, a Havat Hesed, ele ama a bondade, ele está disposto a trazer coisas muito grandes, mesmo para pessoas simples. Depois disso, vem o carneiro, o carneiro representa Itzhak Avinu, nosso patriarca Itzhak, por quê? Porque ele estava disposto a dar a sua própria vida, ele ia ser sacrificado pelo seu pai, por quê? Porque assim Deus pediu, e ele não tentou fugir, ele não tentou ir contra, ao contrário, ele pediu pai, me amarra, porque eu quero fazer a vontade de Hashem, então isso é representado, por que que isso é representado pelo carneiro? Porque quando o anjo segurou a mão de Avraham, então ele fez o sacrifício de um carneiro, no lugar do Itzhak. E finalmente o cordeiro representa Iacov Avinu, por quê? Fala o Midrash, porque ele era o pastor de ovelha do seu sogro Lavan. Uau, agora não entendi mais nada. O primeiro e o segundo, Avraham Avinu, olha o Ahavat Hesed, o amor pela bondade, ele traz um boi, a língua do boi, que é comida de rei, uau, aqui tem um ensinamento maravilhoso, Itzhak Avinu, ele está disposto a doar a própria vida dele, mas Iacov Avinu, ele era pastor de ovelha de Lavan, o que que isso tem de tão grandioso? Olha que incrível, o Rav Meir Tzvi Bergman, ele traz uma explicação maravilhosa, ele fala que a pergunta só é pergunta, porque a gente não entende o nível de honestidade e de integridade de Iacov Avinu. Talvez o teste dele foi o mais difícil de todos, porque ele trabalhou 20 anos na casa de Lavan, ele trabalhou 7 anos por Arhel, a esposa que ele queria casar, a filha do Lavan, no dia do casamento, o Lavan troca as esposas, no dia seguinte ele vai reclamar, o Lavan vem com um monte de desculpas, ele tem que trabalhar mais 7 anos de novo, agora pela Arhel, porque o Lavan tinha trocado, tinha colocado a outra filha, Leá, então 14 anos ele trabalhou, a Torá vem testemunhar, para a gente que mesmo os últimos 7 anos, foram com total honestidade, mesmo que ele acabou de ser enganado, ele trabalhava de dia, de noite, ele não dormia direito para cuidar dos animais do Lavan, depois ele ficou mais 6 anos trabalhando para o Lavan, para ganhar dinheiro para a família dele, a Torá fala que 100 vezes o Lavan mudou o salário dele, então ele falava, olha, para você vai ser os animais brancos, começava a nascer muito animal branco, não, não, para você vai ser os animais pretos, começava a nascer animais pretos, não, não, para você vai ser os malhados, e assim 100 vezes ele foi trocando, e a Torá traz para a gente um testemunho, que o Yakov nunca foi desonesto, mesmo quando ele podia dar o troco, ele podia esconder animais, ele podia fazer várias artimanhas, mas o Yakov, até o final, ele foi uma pessoa completamente íntegra e honesta, isso vale no Midrash, a gente lembra através dessa doação, esse cordeiro que está sendo trazido, foi um grande teste, e é um grande ensinamento para os descendentes de Avraham e Tzhak Yakov, a gente aprender a honestidade de Yakov Avino. A grande pergunta, olha que incrível, quanto o Yakov era honesto, mesmo com quem era desonesto com ele, será que na nossa vida, a gente consegue ser assim tão honesto? Quando a gente recebe no banco, aquele troco a mais, será que a gente devolve, ou a gente pensa, ah, eles me cobram tantas taxas, eu não vou devolver esse dinheiro para o banco? Ou, se a gente é cuidadoso, alguém empresta para a gente um objeto, você é cuidadoso para não ficar para sempre, com aquele objeto emprestado, que seria um roubo? Então, detalhes do nosso dia a dia, será que a gente é cuidadoso com honestidade no trabalho? Será que a gente é cuidadoso para não passar horas no trabalho, no celular, no computador, na internet, fazendo coisas particulares nossas? Isso também é uma forma de desonestidade. Então, olha que incrível, os nossos sábios falam, quando a gente chegar, depois dos 120 anos, a gente chegar lá no Xamaym, no céu, vão fazer para a gente três perguntas. A primeira pergunta vai ser, você foi honesto nos negócios? Essa é a primeira pergunta, antes de perguntarem, se a gente fixou tempos de Torá, se a gente esperou todos os dias da vida, a salvação. A primeira pergunta é, se a gente foi honesto nos negócios? Olha que incrível, como a gente pode fazer, que do Shashem, santificar o nome de Deus, no mundo onde a desonestidade agora virou comum, quando a pessoa encontra um objeto, tem nome, tem endereço, tem telefone, ele devolve, o objeto não é dele, o objeto tem dono, ele devolve, ele é capa do jornal. Mas você não fez nada demais, você fez tua obrigação, no mundo, infelizmente, o mundo está tão desviado da honestidade, que vira notícia, a primeira capa do jornal. Olha que incrível, a oportunidade que a gente tem, de santificar o nome de Deus, teve um homem religioso, isso é uma história de muitos anos atrás, ele foi no dentista, ele passou pela consulta, na hora que ele foi pagar para a secretária, a secretária era uma moça muito afastada do judaísmo, isso tudo lá em Israel, então ele foi pagar, quanto eu devo? Olha, você deve 34 Shkalim. Ele tirou do bolso, duas notas de 20, 40 Shkalim, ele estava esperando o troco, a mulher falou, olha, infelizmente eu não tenho troco, será que você não tem trocado? Ele começou a procurar todas as moedinhas do bolso, juntando todas as moedinhas, deu 33 Shkalim, faltava um Shackle. Então, ele virou para a secretária, falou, olha, por favor, você pode anotar no computador, que eu estou devendo um Shackle? Aí a mulher falou, olha, desculpa, o computador está com defeito, eu não tenho como anotar, então não tem problema, da próxima vez, você traz esse um Shackle. esse homem falou, não, não, Deus me livre, eu tenho medo que eu vou esquecer, então, se eu não tenho como anotar, o que a gente faz? Então, ela falou, faz assim, vai, paga 33 e está bom, está certo. Ele falou, desculpa, você não é dona da clínica, você não pode abrir mão desse um Shackle, esse um Shackle é do dentista, vamos fazer o seguinte, fica aqui com meus 40 Shkalim, eu prefiro pagar mais, do que Deus me livre, correr o risco, de estar roubando, ou de ficar devendo um dinheiro. Quando essa mulher escutou isso, ela abriu um sorriso, e ela falou, se tivessem mais alguns como o Senhor no mundo, o Mashiach já teria chegado. Olha que potencial para santificar o nome de Deus, nos detalhes do dia a dia, a gente ser honesto, a gente ter um modelo maravilhoso, não, mas o meu chefe, ele está me enganando, meu chefe não paga o salário que eu mereço, eu só estou pegando a mais, porque eu mereço mais do que isso, e a Cova Vino foi enganado 100 vezes, mas ele não ousou pegar um lápis, ele não ousou pegar nada, nem um objeto pequeno, que pertencia ao Lavam, ele foi completamente honesto, esse é o nosso modelo, e assim a gente deve viver a nossa vida. Shabbat shalom. 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 Obrigado.